Oi pessoal, tudo bem? Faz tempo que eu não apareço no vídeo, né? Mas hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês porque eu não apareci mais nos últimos vídeos e depois, claro, vou falar da arte que eu vou mostrar para vocês. O ano passado foi um ano bem corrido para mim, porque eu estava fazendo o meu último ano da faculdade. Então eu tinha o estágio, o TCC, estava bem corrido mesmo, complicado, e outras coisas que aconteceram, então eu não conseguia fazer esse início do vídeo, né? Que é algo que eu gosto de fazer para, além de mostrar, explicar um pouco do que eu vou mostrar para vocês, da arte, do desenato, eu também gosto de conversar, interagir um pouco mais com vocês, né? E eu passo para vocês colocarem aqui nos comentários sempre dos vídeos vídeos, as dicas ou dúvidas que vocês tenham, para que eu possa então falar com vocês, interagir mais, né? Em cada vídeo. Então é isso, pessoal, eu espero que esse ano a gente possa interagir mais, eu saber um pouco mais do que vocês gostam, então é só deixar sempre nos comentários que eu gosto de ler e responder a todos, e também posso responder em vídeos. E hoje eu vou mostrar para vocês uma arte que é muito legal de fazer, é bem prática, que são esses carimbos, que realmente são práticas de fazer, e os materiais com certeza você tem na tua casa, que são tampinhas de garrafa, de água, de suco, ou de leite, e com certeza, às vezes a gente usa, né, EVA para alguma coisa, então você pode ter uns pedacinhos de EVA aí na sua casa, não joga fora, porque dá para criar esses carimbos bem legais, e com esses carimbos, né, a gente pode fazer muita coisa legal, né? Decorar caderno, decorar agenda, fazer estampas para camiseta, e eu vou pedir para vocês, desde já, para vocês ajudarem o canal, se vocês gostam dessas ideias de artes, para vocês curtirem esse vídeo, então não esquece de deixar o seu like, porque isso ajuda bastante o canal, então eu conto com a ajuda de vocês também. Então é isso, pessoal, vamos ver como é que se fazem esses carimbos? Para fazer o carimbo, vamos precisar de algumas tampinhas, pedaços de EVA, tintas, um pedaço de feltro, lápis, tesoura e cola quente. Comecei passando o tamanho das tampinhas para um papel, e depois criei os desenhos para os carimbos. Depois, cortei os desenhos, e usei como molde para desenhar no pedaço de EVA. E então cortei os desenhos do EVA. Utilizei um estilete para fazer as marquinhas e detalhes dos carimbos. Depois de tudo recortado, passei cola quente para fixar nas tampinhas. Para fazer a almofada de tinta, encapei um pedaço de isopor com feltro, e fiz vários quadradinhos com cores diferentes nele. E pronto! Agora é só testar os carimbos e ver se ficaram legais. Música 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 Eu gostei de todos! E o mais legal é que dá para criar várias estampas divertidas com estes carimbos. Você pode criar estampas para encapar seu caderno, personalizar uma camiseta ou almofada. Enfim, dá para fazer várias artes com estes carimbos de forma fácil e sem gastar muito. Na verdade, você vai reutilizar materiais que geralmente todo mundo tem em casa. Música Então é isso, pessoal! Espero que tenham gostado dessa ideia. Se curtiu, deixe seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Inscreva-se no canal. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau!